Olá nações pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui de SESQUIENDO Vamos, eu acho que hoje na última fase que tem, porque ali ó, dá pra ver o castelo Dá pra ver o castelo, apesar que não é a última fase É a última fase porque eu acho que aquela ali pingando, é, pulsando ali no final É a secreta, tá? Inundação de magma Oh oh Ah, mas se vai inundar, é pra cima, né? Tá Pera aí, aqui tem algum segredo? Não, né? Essa fase aqui, ela deve ser um pouco maior, é, eu fiquei olhando pro gravador É isso Interessante Ah, então é por isso, inundação de magma? Realmente pareceu que... Tá muito estranho isso aqui É, pareceu que ia subir magma, né? Magma, não magna Magna Magna, qual é o termo? Não, carta magna é uma coisa, agora magna quer dizer alguma coisa Opa, eu estou vendo o que eu estou vendo, porque se eu estivesse vendo eu não estaria enxergando? Ah Olha que interessante Olha que interessante Porque eu quero double jumps Double jumps Você não me pega Você não me pega Você não me pega Grande importância, obrigado Magnus Magnus Quase eu morri aqui Toma Ainda bem que é mais fácil Toma Não Não, não encosta nele, não Não Ok Não, você não me engana A estrela deve estar em algum lugar aqui Eu preciso saber onde está a estrela Tinha moeda Eu ia saber Ah, é trepe, cara Olha isso Não é trepe, não Ah, não Desculpa, gente Eu pensei que o magma subia e já era Não Ele vai e volta Pardon me, monsieur Tá, o safe está ali, né É, com certeza já perdemos as estrelas Oh, o velho truque Oh, o velho truque Ah, eu travei Ah, primeira estrela Ok Perfeito We don't need to come back here Ope Aqui é só pisar no meio É, meu amigo Tem que prestar atenção na fase For us to know Isso aí não é de Deus Para nós sabermos Onde que poderá ter uma estrela Opa Ah, não Ah é, só eles se matarem É verdade E como que esse aqui vai se matar Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer É um pouco complicado Mas dá pra fazer Ah, tem um chapéu ali, ó Quem sabe não é esse chapéu de vida Eu preciso daquele boné Que ele bate no chão e quebra As pedras De pedregulhos Eu consigo, eu consigo, eu consigo Uh Tá, agora aqui é o seguinte, ó Isso Pronto Viu? Era só chegar todo mundo perto Agora lasco Oh my gods Oh my gods Eu acho que você está me enganando Vem Vem Vem, atira aí Atira aí Boing Boing Cara, isso me lembra muito Mario 64 A lava está subindo Não, eu preciso saber Não, não está não Está subindo, não Nossa, ficou 60 FPS Caraca, que diferença Ah Ah, eu não quero perder a estrela agora Espera aí, espera aí, gente Ah, está subindo Ai, meu Deus do céu Meu Deus, quase Ok, não está aqui Não está aqui Não está aqui Boing Boing Que legal Ok Tá bom Ok, vamos lá Let's go there Ali, ó Bora Ué, a Impa está vivo? Isso 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 Suzy Isso mesmo É Ah, essa Suzana Viu Esse tecúbal é Suzana Ali Não, eu estava vendo se ali ia ter estrela Calma aí, gente Aqui é complicadinho Viu Não é, não é easy não It's not an easy Said to none Ah, está meio errado Aquela posição da plataforma Ele deveria estar em graus mais Menos inclinados Agora aqui A gente pula aqui Vem pra cá Isso Ok Espera Ok Perfeito Não tem nada ali Ali Tem ali Tem ali Tem ali Tem ali Vocês viram, né? Não Ah, tudo bem Calma aí, gente Calma aí Vamos voltar ou não? Tá Tá aqui Beleza Tem alguma Coisa ali, ó Eu preciso do pulo duplo Talvez Vamos correr logo Ah, vai, vai, vai É ali Só falta ser ali, gente Ele não dá tempo Ele não dá tempo Ele não dá tempo Tem que ser ali Mas vamos lá Vai, vamos correr E fala como que eu vou conseguir ir ali Não tem como Não tem como Não tem como É, pulo duplo Mas como que eu vou pegar o pulo duplo? Pulo duplo Não tem como Não tem como Só pulo duplo A não ser que nós vamos lá Nós iremos lá pra cima E daí ele vai baixar de novo Não tem como não Então, na verdade Ah, é só seguir o jogo É que a lava tava subindo muito rápido Ah, não tem como que eu vou pegar o pulo duplo? Ah, não Ah, não Ah, não Não me fala que eu perdi Perdemos a outra Meu Deus do céu Ah, perdemos Perdemos Certeza Certeza que a gente Uh, mentira Opa, peraí Ah, é o bom Ah, perdemos Realmente não o senhor Ei fera, bora Ah, é o bom Você pode vir pra cá, por favor Eu acho muito legal essa lá Ok, só mais três vezes Ou mais duas vezes Ah Foi de frente Peraí Tomar cuidado pra não tomar dano Ué Ah, que legal Eu sei Eu sei o que eu fiz Relaxa Eu tô vendo uma coisa aqui Já tá ali, né? A fase não é chata Mas Realmente não queria ter que voltar E fazer ela de novo Inteira Enfrentar esse boss Por causa de uma estrela, né gente? Que detalhe, eu nem sei onde está Mas teremos que fazer Mas teremos que fazer, né? Fazer o que? Vai filho Eu estou aqui Aposto que você não me pega É claro que ele poderia ter usado Outros Outros modelos De boss, né? De chefe Ele poderia ter feito Algumas coisas diferentes Acho que ele Ele trabalhou muito mais Na fase Do que no modelo Dos inimigos Até porque Não, os inimigos não são Não são Não são prefeitos Ele que deve ter feito Os inimigos mesmo Nossa Eu realmente acho Que ele poderia ter Trabalhado um pouquinho A mais Nesse quesito Com o chefe Porque esse é o quarto O quinto chefe Que é igual Que é igual, né? Basicamente igual Então Bom Assim, não tem problema Né? Nenhum problema Óbvio que não Mas Pode variar um pouquinho, né? Eu estou citando isso Não é que eu estou criticando Mas Tem muita gente Por exemplo Que com certeza Iria criticar Porque Ah Não tem variação No chefe Ah, o chefe é a mesma coisa As fases são a mesma coisa O jogo de plataforma Não muda muito disso não O que muda muito Em jogo de plataforma É como você vai pegar Algumas 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 ações Para Para diferentes fases Né? Então você tem Em plataforma Você tem Mais O foco Na fase Que nos próprios inimigos Só que o chefe É uma parte Muito importante Né? Se você pegar Em vários E qualquer jogo Basicamente Plataforma Os chefes Eles são muito importantes Só acho que ele Devia ter trabalhado Um pouquinho mais nisso Mas Talvez Não tenha sido O intuito Talvez sejam Os irmãos Firmes Wives Agora a gente disputou Um pouquinho Agora a gente disputou Mais Interessante Interessante Também Ele Permite uma Learning Curve Uma curva de aprendizado Muito mais Suave Ou seja Você vai aprendendo Pulo Ele vai colocando Certos aspectos Bem devagar Para você Pegar Muito bem O jogo Eu pensei Que eu não ia conseguir Tudo bem Vamos lá Se a terceira Estela está aqui Eu ia ficar Tão feliz É sério A terceira Estela Poderia Estar aqui Né Ha 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 Moleque Aí sim Pô Aí sim Aí sim Obrigado Developer É que é o Chefe Final As próximas Fases São as Fases Extras Beleza Oh Filminho Vamos ver Gente Ela falando que Sem dar uma vida Não é culpa dela É verdade Não é culpa dela Sem dar uma vida Não é culpa dela Gostei 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 Deixando os créditos Rolados De Cube De Cube Aliás Então Como eu aviante O jogo ele é legal Ele não é Claro que ele não vai Ele não vai ter Todo aquele desenvolvimento Que os outros tem Como o Hacking Time Super Mario 4 Banjo Casoy Que é mais da minha época Claro Nem precisa ter E também assim Nem pode ser comparado Ele é um jogo Normal Plataforma Eu diria que ele é um jogo De entrada Principalmente pra Por exemplo Não sei Tem alguma criança Algum jovem Que quer jogar Obrigado Tem algum jovem Que quer jogar Um jogo De plataforma Nunca conheceu O conceito É um jogo Bom de entrada Ele é muito legal Vale a pena Ele é barato Eu não lembro Quando ele está Mas ele é barato Ele tem secretos Ele é bem desenvolvido As fases são variadas Tem bastante chapéus Tem muita coisa Pra fazer E é bem feito Vale a pena Assim É O jogo não precisa ser Meu Deus do céu Aquilo De diferente Pra Nossa senhora Não precisa ser Aquilo lá De diferente Pra Sei lá Ser uma coisa Espetacular Mas enfim Então ok Eu vou deixar Esse vídeo por aqui Muito obrigado A todos que terem assistido Dúvidas Críticas Compartilhadas Em descrição Para ficar com vocês Enche nos comentários Que vocês acham E vejo vocês No próximo vídeo Até a próxima